Oh! 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 Ah! 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 Tá nascendo! Ah! 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 Veja! É um bebê saudável! Ah! Vamos dar uma olhada nele, certo? Ah! Ah! O que há de errado? Ah! Veja você mesmo! Ah! Ah! Posso devolvê-lo? Quem dera. Mas sei onde posso levá-lo. Oh, pobre garotinho. Essa é a nossa única opção. Adeus, garoto. Quem seria? Hum? Oh? E eles deixaram cair isto aqui. Oh, é um bebê. Quem abandonaria um bebê assim? Não se preocupe. Eu cuidarei de você. Oh, que coisinha mais fofa. É hora de comer, garotinho. Oh, você fez cocô, hein? Que gracinha. Deixa comigo. Uh, que cheiro. Uh. Ufa. Enfim, espero que você esteja com fome. Hum, achei que tinha limpado isso. O que está acontecendo? Derreteu a lixeira. Uh. Estranho. Agora, onde estávamos? Não. Tome um gole. Mas o quê? Seu bobinho. Tudo bem, eu vou até aí. Sério? Oh. Ok, você me convenceu. Oh. Oh, nossa. Você não me deixe escolha. Deite e relaxe. E não se mova nem um centímetro. Bem, você não será capaz de fazê-lo quando eu terminar. Agora, aqui está o mamá. Finalmente. Oh. Oh. Seu malandro. Os problemas não param de surgir. E o... Me dê. Oh. Aqui está. Oh. Acho que é melhor do que nada. Durma agora, bebê. Eu tenho que fazer isso? Sim. Seja bonzinho. Uh. Olá. Prazer em conhecê-la. Seu rosto é muito assustador. Belo brinquedo você tem aí. O quê? Posso ficar com ele? Obrigado. O que está acontecendo aqui? Ah. Ah. Oh, seu moleque travesso. Oh, obrigada. Crianças. Você não pode pegar brinquedo de ninguém, certo? Né. O que está acontecendo? Ah. Socorro. Ah. Essa escola é um horror. Ah. Faça isso parar. Eu vou ligar pra alguém. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Esconda-se. Corra. Olá. Pegue seu filho. Agora. Oh. O que aconteceu aqui? Ah. Mamãe. Você está aqui. Eu vim pra te buscar. Tchau. Oh, meu Deus. Que estranho. De volta ao trabalho. Interessante. Em geral, os meninos não gostam de ler. Ele é estranho e nerd. Qual é a sua? O quê? Isso é ridículo. Assim como você? Afinal, que livro é esse? Ah. Ah? Ei, devolva! Então, pegue-o. Ah. Ah. Seja gentil com as pessoas, ok? Você está bem? Uh. O que você está lendo, hein? Chato. Ai. Ei. Isso dói. É isso aí. Tenho que fazer alguma coisa. Aham. 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 Ei. Não consigo me mexer. Ufa. Uau. Isso foi muito legal. Obrigada. Quer sair comigo? Estou muito animada para assistir a este filme. Aham. Aham. Monstro. Aham. Mas isso é comédia romântica. Oh. Quer uma pipoca? Ah. Claro. Aham. 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 Minha nossa! Desculpe! Isso foi estranho! Você quer refrigerante? Com certeza! Legal! De novo, não! Obrigado! Não tem de quê! Você tá linda! Tudo bem? Aceite esse anel como... Sim! Aqui está! Aceite esse anel como um sinal do meu amor! Onde está? O quê? Você não tem um anel pra mim? Não, espere! Não! Eu vou fazer um! Peraí! Eu tenho todos os materiais aqui mesmo! Primeiro, eu vou enrolar a cera do ouvido! Em seguida, um nas duas pontas! Fantástico! Mas tá faltando alguma coisa, né? Ah! Preciso de um diamante! Ainda bem que eu tenho muita prática no Minecraft! Agora basta esmagar essa pedra! Perfeito! E agora temos um anel de casamento! Finalmente! Você gosta? Aceito! E agora somos marido e mulher! Eu te amo! Eu também te amo! Agora pegue! Todos os dias é sempre a mesma coisa! Hora de entrada... Hora de saída... O chefe tá aqui! Ops! Onde está o relatório que solicitei? Ah! Tá chegando! E quanto... A esse relatório aqui! Ah! Tá cheio de erros! Preciso que você corrija isso agora! Não sei nem por que contratamos você! Eu também não! Mais um erro e você será demitido! Você vai ficar aí sentado, é? Preso em 4K! Isso é tão difícil de entender! Ei! Oh! O que você está fazendo? Ela precisa de mim! O quê? Quer que eu faça algo a respeito? Você finalmente está entendendo, não é? E quanto a isso? Você... Então você acha isso engraçado, não é? Mamãe! Afaste-se dela! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Minha pobre criança! Ah não! Ele se foi! Não acredito que ele se foi! No fim das contas, ele era um cara legal! Oh! Oh sim! Oh sim! O bebê está chegando! Oh! Posso sentir! Uau! Olá, mundo! Oh! Minha garota! Ela é muito bonita! Olá, mamãe e papai! Ah! Ela é igualzinha a nós! Outro portal? Já estou indo! Oi, bebê! Venha, venha! Venha! Oh! Cadê o nosso bebê? Oh! Onde ela está? Ah! Ei, belezinha! Oi! Ah! Uau! Vamos escolher o nome dela! E agora o seu nome é... Fome! Estou com muita fome! A minha barriga não para de chorar! Oh, meu Deus! Aham! Pome! Sim! Aqui está! Oh! É falso! Uau! Uau! Tudo bem, tudo bem! Esse bebê é exigente! Ah! Já sei! Nada que um pouco de spray 3D não resolva! Borrifo um pouco de spray e... Tadá! Temos lanches! Mas ainda não terminamos! Nossa pequena pome ainda não consegue mastigar! Então vou misturar todas essas delícias! Um pouco de líquido para ajudar a bater... E, claro, chocolate! É hora de fazer um mingau! Uau! Esses doces não vão desmanchar tão fácil! Mas este mingau vai arrasar! E a comida do bebê está pronta! Hum! O cheiro está tão bom! Pone! Sua comida está aqui! Diga a... Não! Hum! Aí vem o avião! Hum! Eca! Não! Ai, o que devo fazer? Aham! Nada de aviões, não é? Que tal um submarino? Ou, Pome? Aí vem o submarino! Parece legal! Hum! Hum! Obrigada, mamãe! Adorei! Hum! Uau! Muito bem, Pome! Pome? Hum! Ah! Ah! Ah, não! Ah! Oh, mamãe! Você é tão tolinha! Ah! Ah! Não! Mãe, como você pode? Você quebrou meu brinquedo! Oh! Bom, menino, por favor, não chore! O que eu devo fazer? Ei, aqui está um novo brinquedo pra você! Eu não gosto desse! Não é bom o suficiente pra você, hein? E este aqui é maior! Ei, graxinha! Ah, mas não é grande o suficiente! Ah, já sei o que fazer! Não há necessidade de comprar um brinquedo novo! Estamos seguindo o caminho do artesanato! O que a Pomni quer, terá! Isso sim, é um brinquedo grande! Querida, dê uma olhada aqui! Uau! É tão legal! Sim! Olhe fixamente nos seus olhos! Ele está me mostrando algo! Um erro mais velho! Uau! Vamos dançar! Uau! Cadê a minha bebida? Oh! Você me molhou toda a sua pirralha! Desculpe, senhor! Não está funcionando! Oh! A garrafa do papai! Ele não vai se importar se eu pegar! Ela nem é muito bonita! Acho que vou fazer uma garrafa inspirada em um coelho! Vamos desenhar um grande sorriso aqui! E lindos olhos de coelho! Já terminei! Mas não vou parar por aqui! O mais importante são os detalhes, você sabe! Última etapa... Uma fita! Que gracinha! Uau! Todo esse trabalho manual me deixou com sede! Ainda bem que posso tomar um drink! Hum... Hum... Ah! Refrescante! Agora vamos usar a fita! Temos algo pra fazer! Ah! Uau! Vamos nessa! Vamos brincar! Não é divertido! Espere! Acho que não era apenas água! Quê? Ah, não! Onde fica o banheiro? Ali! A porta é falsa! Oh, meu Deus! Oh! Aqui! Tomara que essa seja real! De novo, não! Preciso muito! Ah! 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 Finalmente! Uau! O que está acontecendo? Sinto muito! Parece que minhas espinhas estão muito grandes agora! É hora de espremê-las! Uau! Isso doeu! Mas o que mais se pode fazer? Beleza é dor! Uou! Ah! Tenho que ir! Oh! Uau! Feliz aniversário! É pra mim? Posso abraçar vocês? Claro que você pode! Ah! Ah, não! Pony! Alguém ajude! Ah! Uh! Não! Sai daqui! Chega! Ah! Ah! Uhul! Vai embora! Ah! Uau! Confete! Isso sim! É uma festa de verdade! O que temos aqui? Uau! Sabem qual é o lugar de vocês? No meu vestido! Uau! Estou linda e pronta pra festa! Uau! Uau! Hora da festa! Totalmente! Posso comer todos os salgadinhos que quiser! Talvez eu tenha comido demais! Vamos conferir o meu peso! Ups! Um pouco mais do que no verão passado! Mas ainda é tão legal quanto durante todo o ano! Iba! Barriga! Cote! 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 Que cócegas! Ok! Chega! Não! Eu disse chega! Vamos proteger a minha barriga! Primeiro dissolvo a super cola na água! Agora podemos começar! Pego essa gase e mergulho na mistura! Vou precisar de muitos desses pra essa barriga grande! Vamos em frente! Uau! Uau! Isso sim é duro! Hum... Vamos pintar! Oh! Blank Protector? Será que ele também pode proteger a minha barriga? Não custa nada tentar! Só preciso copiar! E assim, talvez essas formas finalmente me deixem em paz! E finalmente acrescento olhos assustadores! Uau! Já terminei! Aquelas formas não são mais compatíveis comigo! Vocês dois, venham cá! O quê? Nós? Eu gaguejei... Ou tá ligado! Ai! Peguei elas! Olá, vovó! Olá, criança! Vovó! Seu rosto está cheio de pelos! Quando foi a última vez que você se depilou? Eu não consigo me lembrar! Mas eu sei como resolver isto! Sua sorte é que eu trouxe meu Wax Monster 3000! Ele derrete a cera perfeitamente! Cera? Está fazendo o queijo, querida? Ô, tolinha! Vou aplicar cera nas suas sobrancelhas espessas! Você não vai mais sair por aí com a sobrancelha por fazer! Ah, que engenhoca estranha! Na verdade, é muito simples! Primeiro, vou mexer para que a cera derreta rapidamente! Não queremos grumos no seu rosto! Agora, vamos nos divertir! Adeus, bigode! Monocelha! Não sentiremos sua falta! Vovó, você está tão engraçada! Ai, está doendo! Ah, não seja tão infantil, vovó! Oh, nada mal! Me dê um beijo! Nem pensar! Você parece muito nerd! Oh, vou encontrar o meu crush!